O que é o Pedro Sousa? 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 Ele vai tentar fazer tudo sozinho. Aí está! Esta jogada é um poema de futebol. O requinto do drible, a força da corrida, a exceção exata do posicionamento do corda-redes e o remate para o fundo das redes. A bola volta a rodar e está com zero. O primeiro golo é sempre um teste mental aos jogadores. Está abrindo uma brecha na defesa. Olha que o zero golo! Salta para encontrar a bola! Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Qual clube estejam ansiosos por descansar. Um zero é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte. Mas a equipa tem que jogar melhor para virar o jogo. Tem que atacar melhor, tem que ser mais forte no meio campo e não pode perder oportunidades. E vamos ter mais que 45 minutos da futebol. O PSV precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procura o golo de qualquer maneira. A sequência de passos. Mete a bola. E remata! Errou o alvo por pouco. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados. O golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Começam o segundo tempo com um posicionamento muito ofensivo. Cabeceia nas alturas. A bola entrou onde devia entrar. Que golo! Este golo resolve a questão do resultado. Bom canto e bom cabeceamento. É um bom cabeceamento. Enquadrou o segundo e veio com a bola. E desviau-a o suficiente para deixar o guarda-entres sem hipóteses. De lá esquerda. Procura alguém na frente. Canales! É um apete final. Acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. Perderam este jogo apesar de todo o empenho demonstrado. Os jogadores estão desiludidos. Exibiram-se a bom nível. Mas a sorte não quis nada com eles hoje. Nunca é fácil digerir uma derrota em casa. A equipa complicou muito o jogo. Entrou em campo com receio de enfrentar o adversário. Por vezes uma equipa foca-se apenas em não perder. E é mesmo isso que acontece. Nada mais a dizer acerca do jogo desta noite. São as despedidas da minha parte, Pedro Sousa. E o meu agradecimento a Luís Freitas Lobo junto a mim. Boa noite! Boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau.